É nesse sonho que eu me encontro Eu não resisto, entrego os pontos Você me toca, é diferente Nada sufoca, o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a divanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Você só me transformo em casa, você é o meu anzol Se eu me transformo em casa, você é o meu anzol Nada sufoca, o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a divanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Chega de morrer de solidão Chega de mentir pro coração Eu preciso assumir você Tentar te esquecer É pura ilusão Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu dancei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho ninho pra pousar Eu quero voltar pra voar Eu quero voltar pra voar Eu quero voltar pra voar Procure entender Minha falta de juízo Quem é que no amor não errou Esquece o que passou Você é tudo que eu preciso Eu quero voltar pra voar Eu quero voltar pra voar Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu dancei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho ninho pra pousar Eu quero voltar pra voar Eu quero voltar pra voar Eu quero voltar pra voar Esquece o que passou Você é tudo que eu preciso Chega de morrer de solidão Eu quero voltar pra voar Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Intimidade ferida É o que restou de nós É o que restou de nós Vem me dizer Vem me dizer onde errei E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Amor que não aceitou Por que você não vem morar de vez comigo? Entre nós não tem perigo Nosso amor é cristalino Eu vivo tão sozinho nesse apartamento Tá sobrando espaço e tempo Tá faltando teu carinho Fazer amor de vez em quando Confesso não é quase nada Te quero o tempo todo, minha amada Esquece esse medo bobo E assume esse amor bonito Pra que negar o que está escrito Mora comigo Casa comigo Eu sei que você me ama E eu te amo de paixão Mora comigo Fica comigo Não é só amor de calma É amor de coração Fazer amor de vez em quando Confesso não é quase nada Confesso não é quase nada Te quero o tempo todo, minha amada Esquece esse medo bobo Esquece esse medo bobo E assume esse amor bonito Pra que negar o que está escrito Mora comigo Fica comigo Casa comigo Eu sei que você me ama E eu te amo de paixão Mora comigo Fica comigo Não é só amor de calma É amor de coração Não é só amor de calma Da janela do apartamento Vejo você sair E num carro lindo e importado Elegante subir Fico olhando o carro Até dobrar a esquina O ciúme então me domina Por entre a nebrina Vejo você sumir Sei que o homem Sei que o homem que tem O seu corpo é rico demais Mas no fundo do seu coração Você quer muito mais Você sabe melhor do que eu Que ele não te ama Que só pensa em te levar pra cá Mas só no fim de semana Vem te procurar Eu amo você Sou por você O louco apaixonado Não quero te ver Sair com esse homem Te quero ao meu lado Preciso dizer Você tem que saber Dessa minha paixão Por isso eu te peço Apenas uma chance Pro meu coração Te quero ao meu lado O seu corpo é rico demais Mas no fundo do seu coração Você quer muito mais Você sabe melhor do que eu Que ele não te ama Que só pensa em te levar pra cá Mas só no fim de semana Vem te procurar Eu amo você Eu amo você A chance Pro meu coração Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu quero te expulsar Da minha cabeça E não dá O jeito seu de me tocar Tira o meu sono É um vício É um vício Uma emoção Mas eu te amo Você pode fazer comigo Tudo o que quiser Me assanhe, me arranhe, me ame Delícia de mulher E vende dos pés A cabeça na fúria Interessante do nosso prazer Decididamente Eu quero ser O seu homem Nem sei como arrancar de dentro Do meu coração Esse louco sentimento Que me escravizou Quanto mais tento evitar O nosso amor Mas eu te amo Você pode fazer comigo Tudo o que quiser Me assanhe, me arranhe, me ame Delícia de mulher Delícia de mulher Me vende dos pés A cabeça na fúria Interessante do nosso prazer Decididamente Eu quero ser O seu homem Você pode fazer comigo Tudo o que quiser Me assanhe, me arranhe, me ame Delícia de mulher E vende dos pés A cabeça na fúria Interessante do nosso prazer Decididamente Eu quero ser O seu homem É primavera Já se aproximou É primavera Já se aproximou O verão E o meu coração Ainda espera por ela A gente se viu Quando o inverno chegou E ela nem sequer me ligou Tô morrendo de saudade dela Ela é pra mim Uma espécie de alimento É todo o meu sentimento Minha paixão preferida Não sei como vou viver Se ela não aparecer Se ela não aparecer Vida da minha vida O que vou fazer Vida da minha vida Vê se me liga Tchau Estou ligado em você E você Não liga Estou doente por você Por isso eu preciso te ver Vida da minha vida Pelo menos me liga Ela é pra mim Uma espécie de alimento É todo o meu sentimento Minha paixão preferida Não sei como vou viver Se ela não aparecer Vida da minha vida O que vou fazer Vida da minha vida Vê se me liga Estou ligado em você E você não liga Estou doente por você Por isso eu preciso te ver Por isso eu preciso te ver Vida da minha vida Pelo menos me liga Vida da minha vida Vê se me liga Estou ligado em você E você não liga Estou doente por você Por isso eu preciso te ver Vida da minha vida Vida da minha vida Pelo menos me liga 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 Vou gritar de novo Vou gritar seu nome Vou brigar com a saudade Que pouco a pouco me consome Toda noite Toda noite é sempre assim Eu quase me arrebento Meu Deus Eu já não aguento Meu Deus Eu já não aguento Sobra tanto amor em mim Sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor Deixa de orgulho e de tolice As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor Meu amor Me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu não vivo sem você Toda noite é sempre assim Eu quase me arrebento Meu Deus Eu já não aguento Meu Deus Eu já não aguento Sobra tanto amor em mim Sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor Deixa de orgulho e de tolice As bobagens que eu te disse Se eu só disse Por dizer Meu amor Me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu não vivo sem você Coloque nessa cabeça Que eu não vivo sem você Eu já não vivo sem você Porque eu não vivo sem você Que eu não vivo sem você Se eu não vivo sem você Não pergunte por que fui embora sem dizer adeus Você sabe por que tanto tempo evitei os beijos seus É melhor morrer aos poucos de saudade e solidão Que viver aceitando sempre sua traição Não adianta nem tentar voltar outra vez Porque nem isso vai mudar o que você me fez Eu sinto ódio ao lembrar que fui traído por você Eu posso não te perdoar, mas nunca vou te esquecer Mas nunca vou te esquecer Não adianta nem tentar voltar outra vez Porque nem isso vai mudar o que você me fez Eu sinto ódio ao lembrar que fui traído por você Eu posso não te perdoar, mas nunca vou te esquecer Mas nunca vou te esquecer Te esquecer Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis Passo infeliz Foi besteira Seja separados Não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei do seu desejo de voltar Por outro lado Por outro lado vivo sem saída E sem você amor Também não sei ficar Nos braço Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu E você também sofre E você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar nós erramos Culpados Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis Passo infeliz Foi besteira Separarmos Não pensamos bem Depois de viver juntos Tanto tempo O ciúme Tomou conta de nós dois Deixamos isso desunir a gente Você não é feliz Você não é feliz Como também não sou Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você 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 Olha nos meus olhos Vem dizer a verdade Se ainda me ama Me tira dessa ansiedade Por que se afastou de mim Sem nenhuma explicação Essa sua atitude Arruinou o meu coração Em sonho vejo você contar Com cara de quem se arrependeu É tão doido lembrar Saber que um dia seu homem fui eu Ficar sem você não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Eu fico aqui feito criança Eu tenho esperança De te ver voltar Em sonho vejo você contar Com cara de quem se arrependeu É tão doido lembrar Saber que um dia seu homem fui eu Ficar sem você não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Eu fico aqui feito criança Eu fico aqui feito criança Eu tenho esperança De te ver voltar Ficar sem você não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Eu fico aqui feito criança Eu tenho esperança Eu tenho esperança De te ver voltar Eu tenho esperança O teu amor é meu paraíso A felicidade que eu sempre quis É emoção que faz vibrar E entre nós, fogo e delírio Infidelidade não vai existir Ao lado seu, é o meu lugar Teu beijo é mais doce que o mais puro mel Teus olhos tem mais brilho que o azul do céu Teu corpo tem o cheiro da mais linda flor E tudo é tão lindo quando a gente faz amor Meu Deus, como é gostoso a gente amar assim E ver cada momento sem pensar no fim A cada encontro eu sinto o nosso amor crescer Por isso, amor, nosso caso é assim Música 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 Quando a gente ama de verdade A gente perde a lucidez Você me pegou tão desarmado E me feriu mais uma vez Música Outra vez eu fui um bom menino Dominado pelo seu fascínio Fui no seu embalo e acabei Em total embriaguez Mais uma vez Eu não dei ouvidos a razão Mergulhei de corpo e coração E você mentiu mais uma vez Mais uma vez Música Fui seu objeto de prazer Fui seu objeto de prazer Fui seu objeto de prazer E fiquei chorando sem você Pago pela minha insensatez Mais uma vez Música 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 Quando a gente ama de verdade Fica frágil sem querer Basta um olhar e um sorriso Fica bobo e não vê Que o coração corre perigo No encanto de um olhar bandido Quando eu deveria ser mais eu Eu sou sempre mais você Mais uma vez Eu não tenho ouvido a raça Mergulhei de corpo e coração E você mentiu mais uma vez Mais uma vez Fui seu objeto de prazer E fiquei chorando sem você Pago pela minha investadez Mais uma vez Mais uma vez Por que será que toda vez que a gente briga você chora? Entre soluços você diz que vai embora Que dessa vez vai me deixar aqui sozinho Mas de repente A raiva passa e a tristeza é que se vai Você me abraça me amando muito mais Por que não sabe mais ficar sem meus carinhos? Por que será que mesmo amando às vezes nos desentendemos Por coisas simples e banais nos ofendemos Tudo é motivo para nos fazer sofrer? Será verdade? Será verdade que um casal que se diz apaixonado Depois que brigam Depois que brigam sempre se amam dobrado Ou faz amor simplesmente por prazer Por que brigam se depois com certeza nos amamos? E bem baixinho um pro outro perguntamos Por que brigas? Por que brigas? Porque, meu bem, não agimos como dois apaixonados Deixando as divergências para o lado E descobrir um jeito de viver sem brigas Por que será que mesmo amando às vezes nos desentendemos Por coisas simples e banais nos ofendemos Tudo é motivo para nos fazer sofrer? Será verdade que um casal que se diz apaixonado Depois que brigam sempre se amam dobrado Ou faz amor simplesmente por prazer Por que brigas? Por que brigas? Se depois com certeza nos amamos E bem baixinho um pro outro perguntamos Por que brigas? Por que brigas? Por que, meu bem, não agimos como dois apaixonados Deixando as divergências para o lado E descobrir um jeito de viver sem brigas Por que brigas? 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 ànhos? P sinkos Por que brigas? Por que brigas? Pior, meu bem, mais. Por que brigas? Por que brig international, meu Meu coração, na chuva, um dia nos amamos loucamente E hoje aqui sozinho, tão carente, você me vê curtindo a solidão Você me vê curtindo a solidão E de vez em quando, ela aparece Toca o meu corpo, me deixa louco, me desaparece Que mulher é essa, cheia de mistérios Quando me encontra, me ganha, me assanha, me enlouquece Só me procura, se tem desejo Usa o meu corpo, me põe no sufoco, me enche de beijos Tento pedir, pra que me esqueça Mas essa mulher, me enfeitiçou, me pesa a cabeça Quando ela está comigo, eu esqueço o compromisso Já nem sei se é paixão ou é feitiço Quando ela vai embora, fico louco pra viver Essa mulher, chamar o sol meu viver Só me procura Se tem desejo, se tem desejo Usa o meu corpo, me põe no sufoco, me enche de beijos Tento pedir, pra que me esqueça Mas essa mulher, me enfeitiçou, me fez a cabeça Quando ela está comigo, eu esqueço o compromisso Já nem sei se é paixão ou é feitiço Quando ela vai embora, fico louco pra viver Esta mulher, já bagunçou o meu viver Esta mulher, já bagunçou o meu viver Esta mulher, já bagunçou o meu viver Já é fim de madrugada Essa chuva que não para Abraçada ao travesseiro Chego até sentir teu cheiro Não consigo mais dormir Como é triste estar sozinho Preso feito um passarinho Vejo o dia amanhecendo A paixão me corroendo E você longe de mim Por que faz assim? Preso Não tenho liberdade pra viver Sou bem menor que nada sem você Sou noite sem estrelas, sem luar Estou preso Desclarizando pelo teu amor Confuso, sem saber pra onde vou Sofrendo, machucado, sem te amar Como é triste estar sozinho Preso feito um passarinho Vejo o dia amanhecendo A paixão me corroendo E você longe de mim Por que faz assim? Preso Não tenho liberdade pra viver Sou bem menor que nada sem você Sou noite sem estrelas, sem luar Estou preso Esclavizando pelo teu amor Confuso, sem saber pra onde vou Sofrendo, machucado, sem te amar E você longe de mim Você longe de mim A caixão me E você longe de mim E você longe de mim Até a próxima Ou é que você longe de mim Eu não posso mais viver assim, rondando a cidade até o fim De tanto caminhar cansei, não te vi Cada carro que eu vejo passar, num dedo estou tentando te encontrar Te peço pelo amor de Deus, apareça Pensando bem, vou beber pra esquecer um pouco essa mulher Sei que quando a luz se desvoltar eu vou ficar aqui Sonhando estar nos braços dela outra vez Pensando bem, vou beber pra esquecer um pouco aquele amor A noite já se foi, o sol clareia a terra Outro amanhecer começo sem você Pensando bem Vou beber pra esquecer um pouco essa mulher Sei que quando a luz se desvoltar eu vou ficar aqui Sonhando estar nos braços dela outra vez Pensando bem Vou beber pra esquecer um pouco aquele amor A noite já se foi, o sol clareia a terra Outro amanhecer começa sem você Outro amanhecer começa sem você Outro amanhecer começa sem você Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Uma vez você falou Que era meu o seu amor Que ninguém ia separar você de mim Todo amor que eu guardei A você eu entreguei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Pra que você Me trate assim Toda ternura Que eu lhe dei Ninguém no mundo Vai lhe ofertar E seus cabelos Só eu sei Como afagar O meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer Ingratidão Todo amor que eu guardei A você eu entreguei A você eu entreguei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Pra que você Me trate assim Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Pra que você Me trate assim Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa Canção Diga 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 É Diga Nesse vento que assobia Ouço a voz de quem um dia Me deixou aqui Tô sozinho nesse quarto Será sonho ou verdade Que ela vem pra mim Era quase madrugada Alguém andava na calçada Era tão real De repente a porta abre Quem deixou tanta saudade E se eu vim pra ficar Enquanto o vento soprava Eu te amava aqui dentro Que bom se o tempo parasse naquele momento Se empregava chorando Dizendo amor que saudade Quando acordei foi um sonho Chorei de verdade Era quase madrugada Alguém andava na calçada Era tão real De repente a porta abre Quem deixou tanta saudade E se eu vim pra ficar Enquanto o vento soprava Eu te amava Eu te amava aqui dentro Se você olhar meus olhos E disser que me esqueceu Que existe em sua vida Outro amor melhor que eu Não acredito Se alguém tocar seu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Mas te amar como eu amei Não acredito Me querer é seu castigo E você tem que suportar Me lembrar até na hora E um outro te beijar Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino É ficar perto de você Oh 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 Seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora E um outro te beijar Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Que você falta Deitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino É ficar perto de você Não acredito Que você faça Deitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino É ficar perto de você É ficar perto de você Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Joguei pelo chão minha felicidade Quem pisa na bola merece castigo Depois se arrepende sentindo saudade Sem ter seu amor, só vejo pedras no caminho Perdido eu estou, não dá mais pra viver sozinho Eu vou te procurar, agora não dá mais pra segurar Tentei mas não consigo me enganar Meu coração não sabe te esquecer Eu vou te procurar A vida sem você é solidão Não quero mais viver de ilusão Amor, o que eu preciso é de você Sem ter seu amor, só vejo pedras no caminho Perdido eu estou, não dá mais pra viver sozinho Eu vou te procurar, agora não dá mais pra segurar Tentei mas não consigo me enganar Tentei mas não consigo me enganar Meu coração não sabe te esquecer Eu vou te procurar, eu vou te procurar A vida sem você é solidão Não quero mais viver de ilusão Amor, o que eu preciso é de você Amor 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 E aí